Olá, hoje nós iremos responder as perguntas de vocês. É o nosso quadro Você Pergunta, Moisés Responde. Você está no canal das Formigas Cortadeiras. Meu nome é Moisés Pedreira, nós estamos mais uma vez atendendo o pedido de vocês e respondendo as perguntas que vocês estão fazendo. Você Pergunta, Moisés Responde. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e LinkedIn. Vamos lá então. A primeira pergunta é do Clóvis Calete Júnior. Ele assistiu o vídeo Trilha do Carreador de Formigas Cortadeiras no Asfalto. E o Clóvis perguntou, Moisés está de parabéns com os vídeos. Uma pergunta, o que leva uma formiga a percorrer tanto para pegar uma planta? Existe algum estudo que explique isso? Fecha aspas. Clóvis, muito obrigado pela sua participação. Ó Clóvis, o que é que acontece? A formiga consegue identificar a planta que possui a melhor folha para o cultivo do fungo que ela tem no formigueiro dela. Lembrando, a formiga não vai comer a folha, a formiga não come folha. Ela corta a folha e leva para o fungo. Então, ela procura a árvore que tem a melhor folha. Ela procura, primeiramente, as melhores árvores e, nas melhores árvores, ela escolhe as melhores folhas. E, normalmente, as melhores folhas são as folhas novas, as que estão nas extremidades. Então, a formiga tende a cortar de cima para baixo e do canto para o centro. Ok, Clóvis? Bom, e o que é que faz ela percorrer tanto? As plantas emitem sinais químicos. Nós não percebemos. São os chamados semioquímicos, sinais químicos. Sêmeos, do grego, significa sinais. Então, as plantas emitem esses sinais, esses cheiros, esses sinais químicos. E as formigas conseguem perceber. Tá bom? Eu não conheço nenhum estudo que explique que uma planta tenha um composto XYZ que a formiga consiga perceber. O que nós sabemos é que ela consegue identificar, sim. E olha que curioso, Clóvis. Além da formiga identificar a planta, ela identifica qual a melhor parte da planta. E, mais interessante ainda, se você tem um material clonal, que é o que acontece no caso das florestas brasileiras, de eucalipto e de pinos, imagine que você tenha um talhão com 25 hectares e com mil árvores por hectare. Então, você tem 25 mil árvores. Se for clone, todas são geneticamente iguais. A base genética é zero, ou seja, todas são idênticas. E, ainda assim, Clóvis, todas sendo idênticas geneticamente, é como se pegasse você e replicasse você infinitamente, todos esses indivíduos sendo iguais, mas, ainda assim, existem indivíduos que a formiga seleciona e outros não. Por quê? É um indivíduo que tem acesso mais à luz, é uma planta que uma adubação caiu mais adubo do que outra, é uma planta que está numa mancha de solo que está melhor do que outro. Então, mesmo havendo o material genético sendo clone, ainda assim a formiga consegue perceber qual é a melhor planta. E, na planta, ela consegue perceber qual é a melhor parte. Ok, Clóvis? Muito obrigado pela sua participação. Agora, nós temos um comentário que foi feito assistindo um vídeo Formigas Cortadeiras em Áreas Urbanas. Quem nos escreve é Egídio Lacerda. Ele fala, tem um pequeno plantio de eucalipto e sofro com essas formigas cortadeiras. Uso muito formicida em grão. Você me indicaria outra formicida? Egídio, obrigado. Egídio, eu não sei o que é que você está fazendo aí, mas o produto que você está usando é o recomendado tecnicamente. Quando você fala isca em grão, eu creio que você está referindo isca em pellets, tá bom? Vamos considerar o grão que você está falando. Se você está usando uma isca formicida, tá bom? Em grão, como você está falando, é realmente essa a recomendação. Agora, o que é que pode estar saindo errado? Tá bom? Existem vários fatores, tá bom? Eu vou citar alguns aqui para ajudar você, Egídio. O primeiro fator que pode estar acontecendo de errado. Será que você está usando a dose certa? Será que você está colocando uma dose certa, a mais ou a menos? Lembrando, uma dose a menos é uma subdosagem. Você não vai matar o formigueiro. Uma dose a mais é uma superdosagem. Você também não irá matar o formigueiro, já que ela irá devolver esse produto que ela levou. Então, Egídio, eu precisaria saber se você está calculando a dose certa. Então, imaginando que você está calculando a dose certa. Imaginando que você está usando o produto certo. O que é que pode acontecer de erro? Bom, será que você está colocando a isca no local correto? Qual é o melhor local? Nós iremos explorar isso de forma mais detalhada no curso que nós estamos bolando para vocês. Mas eu vou adiantar alguma coisa, Egídio. O melhor local para se colocar a isca formicida é no local, é próximo, ao lado do olheiro onde a formiga está entrando com a folha. Então, você deverá ver onde é que esses formigueiros estão, localizar o carreador, seguir esse carreador até o olheiro e aonde a formiga está entrando, você adiciona a isca aproximadamente 25 centímetros do olheiro ao lado do carreador. Não coloque a isca em cima do carreador. Lembrando, o carreador é uma estrada, está no nosso livro, o carreador é uma estrada que a formiga limpou e marcou quimicamente com um produto chamado feromônio de alarme. Por que você coloca essa isca 25, 30 centímetros do olheiro? Vamos imaginar que você esteja com uma planta que a formiga está cortando e esta planta está a 50 metros do olheiro. Se você colocar a isca no pé desta planta, a formiga irá pegar, mas se uma planta está a 50 metros, a formiga vai andar 50 para ir, 50 para voltar, 100 metros. Então, ela vai demorar mais tempo para entrar com essa isca no formigueiro. Então, o melhor local para colocar é a 25 centímetros do olheiro, ao lado do carreador, no olheiro aonde a formiga está entrando com a folha. Por que? Quando você bota a isca ao lado, a formiga vai levar a isca, imaginando que a isca é tão boa quanto a folha que ela está levando. Então, Agílio, me mande mais informações para que eu possa ajudar você, tá bom? Um grande abraço, obrigado! Ainda nesse vídeo, nós temos a participação do Mauro Pauli. O Mauro escreve, tem um gel à venda nas lojas, muito eficiente, e mata ou elimina até o formigueiro. Mauro, você está falando de um gel. O gel utilizado para controle de formiga, ele é mais comum para formigas urbanas, residenciais. Aquela formiga que está na nossa cozinha, na nossa área de serviço, na nossa área de lazer, na nossa sala, no nosso quarto, no nosso escritório, nas varandas. São aquelas formigas que carregam restos de alimento. O que é esse gel? O gel é uma isca. É uma isca e no gel está o inseticida. Então, você aplica o gel para que a formiga leve o gel para o formigueiro. E como é que ela vai levar esse gel? Ela vai ingerir, vai comer esse gel. Ao chegar no formigueiro, ela vai regurgitar esse gel para as irmãs dela. Então, ela vai transmitir o formicida para as irmãs. Esse fenômeno chama-se trofalaxia, troca de alimento. Como ela faz isso a partir do estômago? Vamos falar dessa forma. Essa trofalaxia é estomodeal. Então, Mauro, eu creio que o gel que você está falando seja um gel para controle de formigas caseiras, e não de formiga cortadeira. Ainda assim, se for para formiga cortadeira, eu não conheço para grandes áreas, tá bom? Pomares, por exemplo, eu não conheço. Se você tiver uma foto, envie esse material para a gente, tá bom? Ah, uma dica, Mauro. A pior coisa que você faz quando você encontra uma formiga levando comida na sua cozinha, por exemplo, na sua área de lazer, a pior coisa que você pode fazer é matar essa formiga. Você precisa dela para ela levar o gel para o formigueiro. Então, se você matar ela, você perde a oportunidade de ter um indivíduo que leva o produto para o formigueiro. Ok, Mauro? Muito obrigado pela sua participação. Agora nós temos um comentário que feito com o vídeo, como identificar formigas cortadeiras. Quem escreve é Renidiazin. Renidiazin escreve, abre aspas, Temos problemas com formigas que atacam as árvores frutíferas. Elas devoram a árvore por dentro. Ficam roendo o miolo da árvore. Assim os pés morrem. Laranja e pergamoteira. Bom, Renidiazin, pelo que você está falando, você citou aí algumas palavras interessantes. Árvore por dentro. Então, você falou árvore por dentro. Ficam roendo o miolo da árvore. Então, está roendo a madeira, o cerne. E você fala laranjeira e pergamoteira. Renidia, à luz do que eu conheço, está certo? Eu não tenho dúvida em dizer para você que você não está com problema de formigas cortadeiras. Você está com um problema de besouro broqueador de citros. Esse besouro, a fêmea oviposita, eclode uma larva e a larva vai comendo a madeira por dentro, vai subindo, abrindo galerias, tá bom? E jogando para fora como se fosse uma serragem. Então, observem no pé. E ela está abrindo galerias. Até que a árvore caia. Aquele galho caia e morra. Então, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que você não está com problema de formiga cortadeira. Porque se assim fosse, as formigas estariam cortando as folhas da laranjeira e da pergamoteira. Ou então, os frutos pequenos. Ou, na pior das hipóteses, as flores. Ok? Então, você não deve estar com ataque de formigas cortadeiras. E sim de besouro broqueador do citros. Combinado? Muito obrigado. Próxima pergunta. Você pergunta, Moisés responde. Quem escreve é Neide Fernandes. Ela fez a pergunta a partir do vídeo Corte em plantio de eucalipto. Neide, muito obrigado pela sua participação. Ela escreve, entre aspas, Crê em Deus nesses insetos. E por isso que arrasaram meus pimentões e berinjelas. O ano passado. E eu não estava percebendo o que era formiga. Para mim era grilo. Bicho mais mal. Reticências. Fecha aspas. Neide, muito obrigado pela sua participação. Ok? Neide, o que está acontecendo com você é justamente o que nós esperamos que aconteça com os nossos participantes dos canais. Você conseguiu identificar corretamente a presença do ataque das formigas cortadeiras a partir dos vídeos e das informações que nós colocamos nas redes sociais. Então, o que é que você fez? Munido, munida das informações que nós passamos para você, você, Neide, conseguiu corretamente identificar que não era grilo. Basta identificar, basta anotar o seguinte. Grilo, mastiga. Gafanhoto, mastiga. É igual a lagarta, come, mastiga. E formiga não come folha. Nós já comentamos isso. E você, Neide, observou corretamente. Se estava comendo, não é formiga. Formiga não come folha. Formiga corta folha. Então, Neide, o nosso livro Sete Dicas para Identificar o Ataque de Formigas Cortadeiras veio para corroborar, veio para melhorar o entendimento dos demais. Parabéns a você, você conseguiu identificar corretamente o problema de formigas cortadeiras. Oportunamente, nós ensinarmos para vocês como é que faz o controle desta importante praga. O que a Neide fez está no livro As Sete Dicas para Identificar o Ataque de Formigas Cortadeiras. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, ainda não possui esse livro, ele é gratuito, tá bom? Está aí nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e LinkedIn. Acesse o nosso site moisespedreira.com.br, se inscreva e baixe gratuitamente o livro Sete Dicas para Identificar o Ataque de Formigas Cortadeiras. Ok? Obrigado a todos, tá bom? E envie novas perguntas para nós novamente elaborarmos as suas respostas. E não esqueçam, você pergunta, Moisés responde. Um grande abraço a todos.